Olá queridos Paz do Senhor, vou estar compartilhando um sonho de revelação de um ex-inscrito do canal da querida Dani. Sim, vou estar compartilhando mediante vários sonhos que eu tenho lido aqui, mediante os vídeos que eu tenho falado a respeito, amados das coisas que tem acontecido, principalmente no mundo espiritual, eu também sonhei, amados, uns meses atrás, o Senhor me abriu os olhos, amém? Lembrando que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas potestades e forças da maldade, contra espíritos enganadores que aconteceriam nesses últimos dias, porque temos vivido dias proféticos. Então, amados, o tema desse sonho é uma nave está para cair. Sim, a nave está para cair. É o tema desse sonho muito forte. Atente-se ao sonho, peça o Espírito Santo confirmação, amém? A pessoa que me mandou o sonho me relatou, pediu para não estar falando o nome, então, por respeito, amém? Eu não vou estar falando o nome, mas assim como outros irmãos têm tido sonhos e visões mediante esse ministério, eu creio que vai testificar. E quem já é inscrito, que venha abrir os olhos, amém? No mundo espiritual, porque o Senhor é quem guerreia por nós, o Senhor é por nós, como ensina no livro de Romanos, capítulo 8. Então, vamos ao sonho. Uma noite, eu tive um sonho, e nesse sonho estava eu e mais duas ou três pessoas. Nesse sonho eu olhava para uma nave alienígena, sei que alienígenas não existem, e são demônios no mundo espiritual. Essa nave era gigante, parecia um foguete, e esse foguete subia em direção às nuvens, e era alto, muito alto. E eu falava em espírito no sonho, isso não foi feito por Deus, nem pelos homens. Depois disso, o foguete desaparecia nos céus. Depois, no mesmo sonho, o cenário mudava, e eu voava em espírito nas nuvens. E a nave desaparecia, ficava oculta. Um tempo depois, a nave voltou à luz. Porém, a nave começou a cair, e não funcionava direito, e era em direção à terra. Mas, caía na terra, e explodia, com uma bomba atômica, e era um enorme estrondo, e acordei. E foi uma das poucas vezes que ouvi Deus falando, quando essa pessoa acordou. Irá, ele ouviu essa voz no sonho, essa pessoa irá causar um grande impacto. Um grande impacto. E termina o sonho. Essa pessoa acordou com esse sonho, amados. Ao mesmo tempo, quando ela continuou me relatando, falou o seguinte comigo. Ele, nessa pessoa, se questionou, até que o Senhor trouxe à luz o que estava escondido, oculto. Discernimento do sonho. As duas ou três pessoas que estavam vendo a nave comigo, são pessoas que Deus testificou. A nave alienígena é tudo o que está acontecendo no ministério da querida Dani. No início, não acreditei. Em vista de tudo o que está acontecendo, isso não vem da parte de Deus. Mas vem do maligno. Mas Deus já derrubou por terra, no mundo espiritual. O foguete ergueno é a exaltação e a busca dos próprios méritos, interesses. Então foi isso que essa pessoa relatou, queridos. Eu espero que esse sonho abra os olhos espirituais dos escritos que estiverem ouvindo. E aqueles que virão pelo testemunho de Cristo e aqueles que têm já abertos os olhos. Vamos meditar na palavra do Senhor. Livro de Efésios, capítulo 6, verso 12. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Amém, queridos? A nossa luta não é contra carne e sangue. Ficam na paz do Senhor. Se você não é inscrito, se inscreva. A paz. Se você não é inscrito, 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 se você não é ins